Vamos lá, gente! Aqui eu vou te ensinar a fazer musgo verde, pra você usar em festa com tema bosque, com tema floresta, com tema dinossauro. Dá uma olhada, olha a textura, tá? Pra gente fazer uma árvore. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Então vamos lá! Não precisa de batedeira, não precisa de nada disso. Se você tiver mixer, é muito bom, tá? Aqui eu tenho um ovo. Vou bater esse ovo. Gente, pra vocês verem que é muito fácil, eu vou bater inclusive ali na mão. Eu vou bater na mão até dar uma espumada, tá bom? Bateu, deu uma espumada, eu vou acrescentar 12 gramas de açúcar e vou voltar a bater, beleza? Simbora! Depois que bateu, que ele deu uma espumada, que você vê que ele cresceu um pouquinho, a gente vai acrescentar aqui agora 30 gramas de mel ou glucose. A minha dica é, é tão pouquinho, gente, 30 gramas é tão pouquinho, se você tiver mel aí, vale a pena você colocar o mel, tá? Porque ele vai saborizar, né? O cheiro. Então vale muito mais a pena, porque você vai usar pouquinho. Feito isso, eu vou acrescentar 25 gramas de farinha de trigo. Vou mexer. Depois disso, você vai colocar 5 gramas de fermento. Vou mexer bem. Vou aproveitar aqui e já vou colocar corante. Eu tô usando corante em gel. Corante em gel verde. E eu vou acrescentar também um pouquinho de pó aveludado marrom, porque senão ele vai ficar um verde muito aberto. E eu quero ele com um verde mais escuro, tipo um verde musgo mesmo. Então pra eu chegar nessa textura, é desse jeito que eu faço. Eu vou misturar. Misturei bem. E agora eu vou pegar dois copos descartáveis. Ou se você tiver aqueles potes pra colocar bolo, sabe aqueles descartáveis que você pode cortar? Você vai ver que a gente vai precisar, vai facilitar muito mais pra você cortar, tá bom? Vou colocar meio copo, que ele vai crescer. Cresce bem. Então eu vou dividir essa mistura em dois copos. Se for aqueles plásticos bem... copo de plástico bem pequenininho, gente, aí vocês podem colocar até nos 3, 4. Coloquei aqui meio copo. O que eu vou fazer? Ó, vou virar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer? Micro-ondas. Você vai colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Coloca 30 segundos, desliga. Deixa eu dar uma respirada. Coloca mais 30. Você vai ver que vai ficar mais ou menos um minuto é o suficiente pra poder cozinhar, né, o seu bolinho. Então 30 segundos, desliga. Não precisa abrir. Só você vai lá e programa mais 30 até dar um minuto. Você vai ver que ele vai crescer e vai ficar quentinho. Eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Aqui eu coloquei um minutinho no micro-ondas, ó. Ele tá bem quente. Bem quente mesmo. Eu cortei o meu plástico porque fica mais fácil de você soltar quando você corta o plástico, tá bom? E olha como é que ele sai, ó. Ele tá bem quentinho. Olha como é que sai a textura dele. Essa textura, assim que ele tiver mais frio, por exemplo, esse aqui, ele tá mais frio. A gente já consegue cortar ele, ó, tá vendo? Pra dar o formato de uma árvore. A gente vai cortando pra dar o formatinho que você quiser. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui, olha, e é bolo, além de ser uma delícia, né? Gente, vamos lá. Aqui eu tenho pasta americana verde que eu misturei com marrom, com esse pó veludado aqui, ó, marrom. Eu misturei pra dar esse efeito mais musgo, tá? Que é o tom que eu tô usando, é o tom que eu escolhi pra usar. Vou cortar aqui, ó, primeira coisa com o meu cortador e vou encapar uma base. Vou encapar a minha base laminada pra eu poder apoiar aqui primeiro o meu doce. Então eu já tenho esse apoio, já vai ficar tudo muito mais fácil, tá bom? Beleza, feito isso, eu vou precisar agora um mini cone, esse mini cone aqui. Vou pegar esse cone, vou pegar a pasta americana marrom. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um palito e eu vou colocar, gente, o meu palito, o ideal é que o meu palito entrasse aqui, ó, no meio do meu mini cone. Talvez, se você for colocar seu palito aqui, ele quebre o seu tronco. Não dá pra colocar palito? Não tem problema, você pode colocar um arame. Eu vou ter que aquecer um palitinho, aquecer uma agulhinha pra poder colocar aqui dentro e eu ter estrutura pra suportar tudo que eu vou fazer. Aqui eu tô com uma agulha, tá? É uma agulha, gente. Ó, e maçarico. Você pode esquentar na boca do fogão também. E aí eu vou simplesmente furar ele, porque eu preciso colocar. Eu vou fazer um furo generoso. Eu preciso colocar o meu palito aqui dentro, tá bom? Vou pegar um palito menor que eu tenho aqui, ó, e já vou colocar. Vou aproveitar que o meu chocolatinho tá molinho e já coloquei. Feito isso, a gente vai precisar da nossa pasta americana marrom. Gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a minha pasta americana marrom desse jeito, ó. Como se fosse compridinho. Abrir. E aí aqui eu vou simplesmente encapar desse jeito. Com a minha base desse jeitinho mesmo. Então eu vou encapar ela aqui, ó, bem bonitinha. E vou arrumando com os meus dedos, tá vendo? É um tronco de árvore, gente. Então não precisa estar e não deve estar perfeito. Eu vou deitar aqui pra vocês poderem ir acompanhando isso que eu tô explicando pra vocês. Tô puxando aqui, ó, com a minha mão. Vou modelando. Tá vendo que eu vou modelando parecendo raízes? Aqui eu coloquei bastante pasta em excesso. Então eu consigo fazer isso aqui. Vou puxando bem direitinho. Com o pincel de silicone que eu sempre mostro pra vocês. Eu vou vir fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou vir fazendo riscos. Desse jeitinho. Quanto mais, melhor. Quanto mais, mais bonito. Tá? Não tenham medo de fazer. Ai, errei. Ó, você pode fazer aquele que fica assim. Errei. Aqui não tem nada que erre ou acerte. O importante aqui é você deixar o seu tronco mais irregular possível. Então vamos lá. Estão fazendo isso aqui. Deixei bem irregular. Aí, claro, eu vou levantar. É que aqui, gente, eu tô fazendo pra vocês. Mas, ó, eu vou levantar e vou terminar o meu trabalho. Feito isso, vamos imaginar que tá prontinho, que ele tá em pé. Eu vou começar a pintar com o mesmo pozinho, ó. Deixa eu dar uma ajustada melhor aqui, pra ficar o mais parecido possível aí com o tronco de árvore. Olha como é que tá legal. Eu vou pegar o meu pozinho aveludado. O meu pozinho aveludado marrom. Eu vou vir com ele puro mesmo. Por que que eu vou vir com ele puro? Pra poder realmente dar ênfase bem aonde tem as marcações. Tá vendo? Gente, aqui é a hora de você treinar, meu. Faz. Não tem certo, não tem errado. São texturas diferentes, tá, ó. São texturas diferentes. Olha só que lindo que tá isso. Olha só, que show. Ó, enquanto isso eu fui pintando. Ah, pintou. Quer deixar mais marcada ainda? Pode deixar. Vem aqui e vai marcando, tá bom? Não tem problema, não tem erro. Tô com o meu palito firminho. Tá feito. Olha só, que show que ficou isso. O que que eu vou fazer agora? Eu tô aqui com a minha base. Vou colocar a minha árvore em cima da minha base. Gente, eu vou colocar aqui pro cantinho. Porque aqui você pode colocar um personagem. Teve uma aula aqui no YouTube que eu dei ensinando a fazer esse lãozinho. Tá vendo? Você pode colocar ele pra compor todo o tema. Beleza? Então eu vou colocar ele aqui atrás e vou grudar. Gente, mudei de posição a câmera pra ficar mais fácil pra vocês verem. O que que a gente vai fazer aqui? Alicate. E eu vou cortar um pedaço do meu tronco aqui. Aqui eu tenho a minha polpa da árvore. Claro que eu não vou colocar ela desse jeito. Porque vai ficar muito feia, né? Ó, vai ficar horrorosa. O que que nós vamos fazer aqui? A gente vai começar a cortar e dar forma pra nossa... Pra nossa árvore. Tá vendo? Normalmente a árvore, gente, ela é toda, né? Não é arrumadinha não, ó. Então a gente vai começar... Pode até arrancar com a mão, se vocês quiserem. Realmente a fazer como se fosse parecendo uma polpinha de árvore. Beleza? Desse jeitinho. E vai cortando até você achar que tá parecendo com a polpa de uma árvore. Essa daqui que eu fiz, deu um copo inteiro. Deu um copo bem maior. Então aqui eu consigo até cortar em outro formato. Ó, deixa eu cortar essa ponta. Tá vendo? Aqui eu consigo ir cortando ela desse jeitinho, ó. Como se realmente fosse... Isso aqui a gente não descarta não que a gente vai colocar. Beleza? Então a gente vai colocar essa árvore aqui. Com um pouquinho de chocolate preto, eu vou passar o meu chocolate preto aqui pra realmente grudar. E vou colocar a minha árvore. Gente, que coisa mais linda desse mundo! Lembra que eu falei pra vocês? Ai, a gente não vai descartar aquele pedaço. Deixa secar, tá? Tem que deixar secar. A gente não vai descartar aquele pedaço. Eu vou cortar, ó. Você não quer cortar com a mão, você corta assim. Beleza? Vou molhar em algumas partes e eu vou grudar também a minha árvore. Vou grudar, não vou descartar não o restinho que faltou, que sobrou. Como se fossem realmente musguinhos, né? Que a gente fala. Os musgos. Aqui, gente, eu tenho esse leãozinho. Eu tô reaproveitando ele. Vou colocar ele mais aqui pro lado, ó. Mas aí vocês podem fazer um menorzinho. Pode fazer um macaco. Olha que coisa mais linda. O que eu vou fazer aqui? Com o meu pozinho marrom, eu vou fazer umas manchinhas aqui, ó. Você pode fazer com um pozinho mais marrom. Você pode fazer com um pozinho verde também, que vai ficar bem legal, dando outro efeito. E, ó, eu vou batendo nele pouca coisa, hein, gente? Porque a árvore é bem verdinha. Vou pegar o verde musgo também, que tem esse verde musgo aqui, ó. Ó, olha como é que vai dando a diferença. Ó, põe aqui na base. Deixa eu tirar esse leão, pra eu não... Só pra eu não manchar o leão, que eu tô manuseando ele aqui. Só pra eu não tirar o leãozinho, não manchar. Olha que lindo! Espero que vocês tenham gostado. É um doce bem diferente, pra vocês usarem, abusarem e venderem muito. Com uma técnica sensacional. Uma técnica diferente. Mais uma vez, eu finalizo aqui o vídeo dizendo Tudo é técnica. Modelagem é técnica. Quer aprender? Quer ganhar dinheiro? Começa a se especializar. Não esquece de dar like nesse vídeo se você gostou e comentar o que você quer ver aqui no próximo vídeo. Beijão! Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!